E aí pessoal, tudo beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo aqui referente a como jogar com os personagens, tá? Só que dessa vez aqui vai ser o primeiro vídeo referente ao Apex Legends. Um jogo Battle Royale com alguns personagens que possuem algumas habilidades diferenciadas, tá? Com mecânicas de Fortnite, PUBG, Overwatch, pode-se dizer, principalmente nas partes cosméticas, né? Mas enfim, a primeira ideia aqui do vídeo aqui, vou pedir da mesma maneira que vocês gostaram do Rainbow Six. Se curtissem aqui também, comentem aí embaixo, críticas construtivas vão ser bem-vindas. E vou tentar postar nessa semana toda dos oito personagens pra gente já tá matando isso daí. E ficar jogando esse jogo sensacional que tá muito bom mesmo e free. Só entrar no site ou baixar no seu console e fazer o download. Vamos lá, vou falar no primeiro momento aqui da Bloodhound, tá? Ela é atualmente a única da classe batedora, que como vocês podem ver aqui, são quatro classes, né? Eu vou falar somente dela, Bloodhound, rastreadora tecnológica. Na história dela aqui, vocês vão ver que ela é uma caçadora muito boa, tá? E nisso também, ela acaba sendo muito misteriosa, porque ninguém sabe o nome dela. Só sabe que ela é uma ex-escrava e é uma boa caçadora, como eu já informei. Mais pra baixo aqui nesse segundo texto aqui, vocês vão ver que tem informações dela dizendo que ela também acredita bastante nos deuses nórdicos. E o nome real dela, a idade, o planeta natal, a gente não possui. A não ser o nome das habilidades táticas que ela tem, né? As habilidades que ela possui. Certo, referente à primeira habilidade dela, que é a habilidade passiva, chamada rastreadora aqui. No caso, tá? Aqui tá informando que enxerga rastros deixados para trás pelos inimigos. Então, por exemplo, se o inimigo, ele abriu uma porta, pulou um muro, fez alguma coisa assim desse tipo, com ela você vai encontrar marcas, tá? No local, e com isso vai também mostrar a quantos segundos o inimigo fez aquilo. Então, por exemplo, você vai ver constantemente que você vai andar, você vai encontrar uma pegada ali, e você vai ver lá, 12 segundos. Isso é muito bom pra você tá informando a sua equipe. Ó, pessoal, 12 segundos aqui, passou uma pessoa aqui. E você pode ainda também tá explotando ele, né? No caso, no computador, com o scroll do mouse, né? Pra tá marcando pros seus amigos ficarem sabendo. A habilidade tática dela, né? Óleo do pai de todos. No caso, o pai de todos seria, né? Odin. Odin, como que eu esqueci o nome dele, né? Mas enfim. Como vocês podem ver aqui, realmente, a história dela foi toda construída, até mesmo nas habilidades referentes aos deuses nórdicos, né? Como ela mesmo acredita bastante. E aqui o jogo tá... O site tá informando, né? Que revela brevemente inimigos escondidos, armadilhas e dicas em todas as estruturas da sua frente. Então, basicamente, tá? Quando ela aperta, no caso, no computador, tá? Não sendo os consoles. Quando ela aperta o Q, pra tá usando uma espécie de scan, né? Próximo de onde ela está. Esse scan, os seus aliados e inimigos, eles conseguem tá verificando. Então, tem que tomar cuidado. E com isso, você vai tá explotando os seus inimigos. Então, vai mostrar pra você. Se caso não tem inimigo por perto, vai falar. Nenhum inimigo encontrado. Ou se tiver inimigo próximo, vai falar. Encontrou o X inimigo aqui. E vai tá a silhueta dele atrás da parede, atrás, dentro da casa, etc. Porém, é só naquele momento. Você não tem a visão real dele, exatamente. Por exemplo, usou o radar e vai ver ele se movimentando. Não. Você vai ver só a silhueta dele atrás do local. É isso. E agora, referente à habilidade suprema dela, chamada Fera da Caça. O site aqui, né, informa que reforça seus sentidos. Permitindo que você mova mais depressa e marque as presas. No caso, tá? Com essa habilidade aqui, eu acho que era muito boa. Por quê? Se não estou enganado, eu acho que são somente essas duas coisas. Mas se tiver mais, vocês podem tá comentando aí embaixo aí pra tá me auxiliando. Primeiro, vai ganhar um boost de velocidade. Vai ficar muito rápido mesmo. E segundo, que você vai conseguir tá vendo os inimigos marcados mesmo. Literalmente, vai ser ao contrário da sua habilidade tática. Que você só vê a silhueta dele naquele local. Você vê ele se movimentando. Você vê ele todo avermelhado, né. A silhueta dele avermelhada e as pegadas também no chão. Então, assim, é muito boa. Particularmente, quando eu comecei a jogar Apex. Foi meu personagem favorito aqui pra tá jogando aqui o Apex. E curtindo bastante ele, tá. Agora vamos dar uma olhada ali nas suas comésticos, no caso. Certo. Referente aos cosméticos que a Bloodhound possui, tá. Na parte dos visuais. Isso aqui vai ficar muito ao seu critério. Não vou mostrar muito, porque vai ficar aqui. O vídeo fica muito longo, com coisa desnecessária. Até porque, como vocês estão vendo aqui. Ele é separado em itens de raridades, né. Níveis de raridades. E a maioria deles, assim, são modo recolor. Então, basicamente é isso que tem de diferencial aqui. Mas é uma esquina mais bonita do que a outra. É um visual mais bonito do que o outro. Na parte dos banners aqui, tem essas paradinhas aqui de molduras. Você pode estar colocando com calma. Ganhando também, né. Nos baús, no caso. As poses, você pode estar olhando com calma. As insígnias. Insígnias que são referentes a conquistas. Ou coisas que você consegue estar... Ou conquistas do jogo mesmo, e não da própria origem, no caso, né. Tem tudo isso de insígnia. E rastreador são espécies de... O que você como posso dizer? Conquistas com o personagem no sentido de... Olha, eu matei 27 inimigos. Scaniei 27 inimigos. Por conta da Bloodhound. Ela é a única personagem que possui o scan, obviamente. Eu posso colocar outros scans. Outros, na verdade, rastreadores, né. Pra estar mostrando as conquistas que eu tenho com o personagem. Mas, basicamente, é isso. Os gracejos são as falas que o personagem possui. Infelizmente, não tem dublagem em português. Mas, até em inglês mesmo, com a legenda, tá muito bom. E aí, é até bom que você pratique o seu inglês. E é isso, assim. É a parte de eliminação, quando ela faz a eliminação. E a parte maneira aqui das finalizações. Nesse caso aqui, quando o personagem tá agachado. Você pode matar ele na metralhadora, né. Normalmente. Ou na sua arma, no caso. Como qualquer outro Battle Royale. Ou você pode chegar perto dele e finalizar. No mesmo estilo de For Honor. Então, a finalização básica da Bloodhound. É essa aqui, como vocês estão vendo. Ela pega uma faca e joga no peito dele. O cara cai, né. E a gente tem a visão do inimigo morrendo. Beleza. A segunda finalização seria a Bloodhound. Que a câmera já é perto do quadril dela. Focando nela, metendo a faca no peito do inimigo. E caindo o corvo, né. Que esse corvo fica nela aqui. Por conta que ela é uma caçadora. Muito louca mesmo. E a terceira, né. Chamada Com Honra. Mostra que ela dá uma facada no peito do cara. Derruba ele. E coloca a arma dele. E faz uma espécie de vá com paz. Tá ligado? Durma bem. Ou até mesmo que fique com o Odin. Como vocês viram ali. Que ela acredita muito nos deuses nórdicos. E agora, pessoal. Para não ficar muito longo o vídeo. Um exemplo meu de como estar utilizando a Bloodhound. Grande abraço. Falou e fui. Recharging my shields. Foi um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. O que é isso? Defeat do que o líder me honra. Alguém viajou aqui. Alguém viajou.